Olá, a história é simples e conta-se em três linhas. Uma tal atriz de seu nome, Bruna Quintas, publicou uma foto em Topless no Instagram e a rede social naturalmente bloqueou-lhe a foto em três segundos. E ainda teve a paciência de avisar o que a senhora já deveria saber. Publicar fotos em Topless viola as regras de utilização desta rede. Então, a dona Bruna, que não gostou do reparo, vai para as redes sociais defender o direito de publicar fotos de suas em Topless. Escreveu a menina e cito Adorava perceber qual é o problema das pessoas com mamilos e perceber também qual é a diferença entre os mamilos femininos e masculinos. Bem, eu tenho duas notícias para essa tal dona Bruna. Primeiro, discutendo o facto de ela aparentemente não distinguir o peito de um homem do de uma mulher, talvez ela desconheça mesmo, mas é o que o Instagram não lhe pertence. E que o dono não quer lá fotos de gente nua. Está bem? Está mal? Não sei, não me interessa. O que eu sei e sabe toda a gente é que em casa de cada um mandam o dono da casa e o dono do Instagram não quer. Ponto final. De resto, eu tenho uma pergunta para a Bruna. Ela aceitaria que um fã fosse a casa dela nu e lhe pedisse para tirar uma selfie com ela? Talvez não. E teria boas regras para isso. Então, entenda que o que ela não quer para si, os outros também não querem para eles. Segunda notícia. Não é verdade que a dona Bruna não possa publicar fotos nuas suas na internet. Eu posso fornecer-lhe o endereço de vários websites onde ela pode fazer isso. O problema é que a dona Bruna quer publicar fotos de si nua onde ela entende e não onde seria adequado. Uma atitude que em nada me faz lembrar uma criança, mas em frente. Comer pipocas, por exemplo, é uma atitude adequada no cinema. Mas se ele o há numa igreja, assistindo a uma missa, aparentemente por vezes algumas pessoas perdem a noção do contexto e ainda reclamam. Também está certo. Obrigada por assistir.